Ahim, se mudeu. Carregar jogo. Por que que esse daqui tá... Enfim, tem um mais... Mais longo do outro. Já tinha assistido, Cynthia? Alguém zerar o Resident? Grupo... É... Estafada. Fala, Branquela desgraçada. Boa noite. Boa noite, Codegrelo. Como que você está? E aí, como você está, Branquela? Fala comigo. Fala comigo, mãe. Bora. Demorou pra aparecer na minha live ou desgraçada? Porra, é essa? Onde que eu tava? O que eu tava fazendo mesmo, rapaziada? Ah, eu tinha que pegar... Pode crer. Tinha que pegar os bagulhos aqui, tá? Eu já tenho duas, teoricamente. Tá, temos duas, então a gente tem que fazer mais duas. Eu só não lembro exatamente aonde que a gente tava, onde a gente já foi, na real. Puta, eu vim pro lugar que não dá pra sair? Eita, porra! Tá, deixa eu só ver... Eu tenho que... Fala de... Tá, eu lembro que tem um negócio aqui na entrada. Aqui, ó. Aqui eu lembro que a gente não fez nada ainda. Tá, não acontece nada. Então, beleza. Não serve pra nada. E aí? Valeu. Falou. Eu não lembro onde que a gente tem que ir. Tá, é aqui lá fora? É aqui fora? É aqui fora? Eu acho que eu já fui em tudo, né? Tá, é aqui fora? Hum, aqui na gente não desenrolou ainda nada, hein? Deixar as... Deixe soar os sinos. Desta câmera. Desta câmera. É isso. Tá, aqui, teoricamente, a gente não fez nada. Eu acho que aqui a gente pega mais um. Só que eu não faço ideia o que a gente tem que fazer aqui nessa sala, né? Tá, eu acho que tá mais. Ah, tem um sino ali, velho Ah, não tem que fazer isso Ah, não tem que fazer isso Hum, entendeu, ó O sino começou a pegar fogo ali em cima Esse sino tá pegando fogo Esse aqui provavelmente tem que fazer a mesma coisa Tem que achar São Um, dois, três, quatro, cinco São cinco sinos, eu achei dois Quer dizer, três, né Porque tem aquele lá da Ele e outro, deixa eu Dar um tiro pra ver Tá, três Tá, três sinos Faltam dois Quatro Caralho, até que o pai não é burro não, meu parceiro Respeita Respect, my friend Vai achar onde tá o quinto, né, velho Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pô, vai faltar um sino mesmo, é sério, velho Pô, aí é foda, velho Boa Achei na cagada Achei com absoluta certeza Foi na cagada Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vamos lá. Ok. Ouvi que há algo chamado a Daga das Flores da Morte em algum lugar deste castelo. Parece ser uma antiguidade da Idade Média que foi revestida por uma mistura de venenos de todos os continentes. Dizem que foi criado para matar demônios e monstros fascinantes, mas ninguém sabe onde está. Ou seja, eu vou ter que achar isso para poder matar o bagulho. Uma arminha? Não há espaço no seu inventário. Descarte os desnecessários. Pô, mas... Aí, podem... Como é que eu faço para pegar item? Funciona. Funciona. Porra, olha o tamanho dessa bagaça, velho. Aqui. Agulha aqui. Agulha aqui. Ali é que vai differentiation? Sim. Agulha aqui. Agulha com você. Agulha aqui. A zustanda. Agulha aqui. Agulha aqui. Agulha aqui. Ouveira, agulha aqui. Agulha aqui. Ah, não juntou nada, tá o mesmo bagulho, véi. E pau, vou ter que jogar isso aqui. Jogar isso aqui fora, como é que eu jogo isso aqui fora, na real? Tá, eu tenho um jeito fácil, já que não dá pra jogar. Corre! Resolvi, joguei fora. Pronto, resolvi. Como assim, não tem espaço, véi? Vou mudar espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, três, quatro, dois, três, quatro. Puta que pariu, aí eu tomei no meu... Porra, nem fodei, é sério mesmo? Puta que da merda. Será que vale a pena... Vou comprar o bagulho pra aumentar o espaço do meu... Será que vale a pena jogar dois primeiros socorros fora? Não, não tem problema. Tchau, tchau. Tchau. Tá de brincadeira? Tchau. 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 Pera, dá pra subir aqui, mano. Tchau. 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 Tá, falta só mais uma carinha. Tchau. 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 É a porta. Aqui. Porra. Ai ai ai. É... Tem que saber quanto de espaço que aumenta. É, mas... Ah, eu não sei se eu coloco essa. Putz, caralho. Eu queria comprar essa aqui, mano. Por que eu não vou upar agora? Oito tiros. Caralho, agora eu tô com o bagulho pica aqui. Tá grande, véi. Fechou. Só mais uma agora. Você vai ser a minha melhor safra. Eu acho. Era uma sala aqui em cima que tava trancada. Vou parar essa aqui mesmo. Vamos brincar mais um pouco. Que custo, caralho. Parece que eu já peguei. Pior que vai ser foda achar a outra agora, véi. Deixa eu pegar um negócio. Peguei essa daqui. Vai ser foda, véi. Vai ser foda, véi. Vai ser foda. Ilha. Não. Ah! 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 Eu já passei aqui, na real, mano, passado, que o bicho tá vivo. Vou voltar esse aqui e ver se foi a primeira que eu matei, que era bruxa lá. Vou voltar esse aqui. Vou voltar esse aqui. Não vou aguentar. 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 aguentar. Não vou aguentar. aguentar. Não vou aguentar. 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 Não vou aguentar. aguentar. Não vou aguentar. O que é isso? Ah, aqui não é, mano. Faz sentido pra cá. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Você vai ser a minha melhor safra. Ah, 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 ah. Você vai ver só o que a mãe te reservou. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ai, caralho. Tchau, vagabunda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui Tá Pra direita Vamos pra cá Aqui É Boa, caralho Achei Nem precisei de ajuda, caralho É isso Caralho, eu sou muito bom, véi Ajuda o que, mano? Sabia Ah, pelo amor de Deus Me respeita Jogo demais esse jogo, véi Os caras que não sabem jogar Fica tendo que ficar vendo tutorial no YouTube Pra descobrir como é que acha o bagulho Ah, tá de brincadeira, pô Eu, hein Me respeita Sacanagem, pô Jogo demais E aí, Amandinha Fala, drag Boa noite, como é que você tá? Tranquilo? Tá maluco, véi Jogo demais Eu tenho que fazer alguma coisa pra entrar ar aqui, véi Mas não sei o que Tem vento Daria pra fazer o que? Daria pra abrir com a força de um mal potente Ah, deve ser a bomba Como é a sensação? Opa Você estragou a caçada Meu corpo Desgraçado Morreu ainda não? Morreu Morreu Show de bola Rapaziada Matamos todas as mulheres A gente pulou daqui Então O que a gente faz agora? Faz alguma coisa pra pegar aqui Ixi Trancou aqui No problem No problem, my friend I speak English too É... Ah, eu vim por ali, né? Tá fecho Agora a pergunta é pra onde que eu vou Mano, a única opção A única opção é ali, velho É alguma coisa no meu inventário pra usar? É a bomba Eu devo ter pego duas bombas Vou jogar a bomba ali, será? Acho que não E agora? Mano, só tem duas opções pra eu sair Eu não consigo sair por uma Eu não consigo sair por outra Fazer o que aqui, então? Tchau 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 Raiz que joga demais, que porra. Tá ligado? Fala que eu não jogo muito. Sobrei tudo sozinho. Ok. Vocês têm orgulho de mim? Pô, fala que vocês têm orgulho, velho. Porque eu descobri as paradas sozinho. Não precisei ver vídeo no YouTube, ver tutorial, procurar na internet. Fui sozinho. Caralho, olha a faquinha no cara. Nossa. Que que é isso, velho? Uma lenda dos joguinhos. Obrigado, drag. Você é o único que valoriza esse streamer, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Carne, osso, eu vou desligar o meu inteiro. Eu acho que esse daqui é o bozo, né? Agora, a baixa de fora. Combina com a de dentro. Osso, vamos chamar a luta. Eu vou te desligar. Você é um homem de sorte, então. Além de miranda, você é a única pessoa a me ver nesta forma. Pena que vai pagar por isso com a vida. Acabou de perdoar. É muito difícil usar essa arma, velho. É muito difícil usar essa arma, velho. Você é uma peste humana. É muito difícil. Não, não tem medo. É muito difícil. Não, não tem medo. Hahahaha! Hahahaha! E o voce devora! Vá! Descista logo! Sua! Não vai mesmo me matar! Meu Deus do céu! Já! Você é nossa única esperança! Não vamos deixar alguém! Você pode morrer, mas não se esconde! Não! Eu vou usar a pistola de perto Aí quando ela começar a voar Eu uso esse Snife 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminei o item solicitado. Por favor, entregue-o na casa com chaminé vermelha. Bate as ruínas pelas cavernas depois desse o vilarejo. Beleza. Tem alguma coisa pra cá, na real. Leva o que pro gordinho, meu amor? Como é que eu vou levar o bagulho pro gordinho? Eu não consigo. Eu tenho que sair daqui. Pra sair daqui, provavelmente é por aqui. Mas aqui eu não consigo, não tem nada. Não tem nada. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Nós invocamos da treva infinita. Para que nos levem ao nosso destino. Como assim pegar o peixe? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu consigo. Deixa eu passar o peixe, meu amor. Porque a as ruínas da meia-noite se erguem asas negras. Nós... A luz da meio-noite se erguem asas negras. A luz da meia-noite se erguem asas negras. Tá acostumado com pescaria, né, mandinha? Fala tu. Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue. Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Espera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera! Espera aí. Não é nada familiar pra mim? Não. 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 Cadê o peixe que eu matei lá, Cindy, o que você falou pra eu fazer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Altar. Tchau, tchau. 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 Tá, foda-se Essas portas aqui não servem mais Essas chaves não servem pra mais nada Vou deixar o peixe quieto Morou Eu tenho que O bordão falou que eu tinha que vir pra cá Tá aberto Tá azul Ah tá, esse portão aqui não Será que é a vila que eu comecei? É né Ele falou que eu tinha que ir lá na bagaça de chaminé vermelho, não foi? A chaminé vermelha é essa daqui Não sei se você tem que ir lá na bagaça de chaminé vermelho, não foi? Não sei se você tem que ir lá na bagaça de chaminé vermelho, não foi? Não sei se você tem que ir lá na bagaça de chaminé vermelho, não foi? Não sei se você tem que ir lá na bagaça de chaminé vermelho, não foi? Cabeça de cabra, velho Cabeça de cabra, velho Correu Caralho, já até perdi onde tá a chave, né, vermelha, velho Foda-se também Caralho Ah Caralho Pela janela Caralho 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 graça tá, 070408 070408 070408 070408 070408 070408 070408 070408 iiiii peguei pistonia nova carai manivela de macaco, pega fio carai pega uma pistonia melhor agora Vem, pode vir Vem, vem, vem Tá mentirando Essa pistola ainda Eu vou lá pra caralho dela Agora eu mato É porque antes a gente não tinha bala Não tinha arma, agora a gente já tá mais Nada Ai, eu vou só ali na Parada Tá, pode ir agora pra cá Pior que eu tava indo pra lá Daí apareceu os bichos Só ver se tem alguma coisa Tem mais bicho aqui Eu tô escutando Eu tô escutando Aí Tá tirando só o que sabe, né, Vini Suave Eu sei que não é pra cá Mas Puta que O pariu Nossa Peraí Vou equipar aqui Ah, não fala que eu morri não, mano Vai, deixa eu pegar outra pistola aqui Ah, é mesmo a bala, pô Ah, é mesmo a merda a pistola, véi Caralho, véi Os caras tão Digievoluindo aqui, fio Tá ficando cabuloso Tá Eu tô Ah, na real que eu já vim, pô Que eu já vim Hein Eu tenho que comprar Pra aprender a fazer bala de 12, véi Acho que vai ser a próxima coisa que eu vou comprar Em vez de evoluir minhas armas É, se eu tiver muita grana Eu evoluo as armas e A quem A quem interessar A quem possa interessar na realidade Devido à ausência prolongada de Lutier Fiquei com a chave da casa Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Tencerosamente Joseph Simon Tá Fiquei com a chave da casa Fiquei com a chave da casa Susta o porco, seu desgraçado Pregue ingredientes pro duque O duque é o gordão? Então Eu passei aqui, não passei não? Ah, aqui eu já vim, pô É, eu tenho que entregar o ingrediente Que ele disse pra eu entregar É o peixe E o porco O que eu tenho que fazer agora, mano? Parei agora pra eu achar onde que é Com a agulha Deixa a mina vermelha, mano Eu tava tão perto ela Agora eu sei lá pra onde foi Volta lá pro gordão Eu volto Ficar? A mina é vermelha Joga sim Não lembro mais pra onde que eu volto, véi Onde é assim? Perdido Ah, a mina é vermelha ali, ó Pô, então, mano Tipo Tá, calma aí A chave na é vermelha Fica perto do Tá, beleza Tá, calma aí Caralho Pra cá Abaixo Daí eu passo aqui Escaricamente a mina é vermelha É essa casa aqui Ah, não É aquela ali Tá 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 Tem que chamar mais um Você sabe, né Quatro pessoas não funciona Então Eu tenho que passar pra lá, véi A chave na é vermelha tá ali Mas eu não consigo Ai, cara Não, eu quero chegar na casa Eu queria chegar no... Na casa vermelha lá, mano A chave na é vermelha A chave na é vermelha Mas pra chegar na chave na é vermelha Eu tenho que passar por aqui Pra cá eu tenho que pegar a chave Que chave que é? E onde eu vou achar essa... E onde eu vou achar essa chave? Eu não tenho que levar o bagulho lá pro cara Primeiro? Não tinha vi... Não tinha isso o que, meu amor? Vou achar... Ah Ah, tá Pode crer Ah, sei lá, mano Tem tanta chave no meu bolso aqui Pelo amor de Deus, né, véi? Logo do poço Coloca a escada aqui Ó, eu, hein Mata a Cíntia Morre, Cíntia Cadê? Cíntia, chegou a sua hora Obrigado, hein Ok Ih, caralho Um monte de Cíntia aqui perdida Agora eu tô matando todos os bichos Já que você mandou matar aquele lado Tô matando tudo agora Pegando todos os bichos Bom que dá pra destrancar agora essa merda Nice Ah tá, essa aqui era a porta também Que tava trancada Pode ver A porta tá trancada pelo outro lado Ok Trancada Beleza Beleza Aqui Ok Nice Beleza Nice Balinha Nice O que é isso aqui? A chave de asas é uma peça apenas Três outras peças serão necessárias para completá-la Ai, Deus Chave de quatro asas Melhor ir atrás do Duque A gente vai pro Duque lá Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda Três de fevereiro Ofereci lã à mãe Miranda Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas nos próximos dias Por que será? Oito de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda está agitado Nove de fevereiro Fui instruído a levar os itens até a igreja da caverna ao nascer do sol Mas o que foi horripilante Os quatro lords estavam lá e a mãe Miranda estava segurando uma criança Ela sussurrou algo, tocou na criança, não sei explicar bem Mas a criança virou um cristal branco Então ela me segurei e perguntei porque ela faria algo assim Então ela deu um pedaço do cristal Então ela deu um pedaço do cristal em um frasco a cada lord e saiu Ainda estou tremendo o que ela fez Será que esse frasco que os caras estão falando É o frasco que eu peguei? Provavelmente É, faz sentido Esse daqui é o frasco da cabeça Mas só não faz sentido ser quatro, né, mano? E daí teria que ser Só se for Um da cabeça Um dos dois braços Um das duas pernas E um do tronco Daí são quatro Faz sentido Beleza Ok Não tem mais nada? Era só isso que eu tinha que fazer? Nada de mais Tá, beleza Agora o problema é É, o pai tá entendendo dos bagulhos Fala Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso Agora me fala como reverter essa situação Relaxe Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose E o resto dos frascos? São quatro no total Você tem um e os outros lordes estão com o resto Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo Abaixo dela há quatro lordes A primeira você já conheceu A primeira você já conheceu Lady Dimitrescu A segunda vive em um vale enevoado A dona Beneviento Que confecciona bonecos Nenhum dos amiguinhos Nenhum dos amiguinhos Jamais voltou daquele casarão velho e embolorado O terceiro é o Morro Uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas O quarto e mais perigoso é o Heisenberg Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo E o projeto Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto Gostei mano A historinha é boa Se quer mesmo salvar sua filha Primeiro terá que juntar os quatro frascos Vou lhe fazer um favorzinho Marquei o paradeiro dos lordes no seu mapa Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo Creio que cada um se revelará muito útil a você Por que está me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria Ah, era a história do jogo né Por favor, volte sempre Naturalmente Ah sim, eu tenho você Encontre bons ingredientes e os traga para mim Não desista ainda Obrigado Hora de cozinhar O que está acontecendo aqui, velho? Desculpe a demora Sua parte A vida aumentou um pouco Permanente Não é uma refeição ruim Entendi mano Cada bicho faz um rolê Esse daqui eu já fiz Esse daqui o dano recebido do defender diminui Esse daqui a vida aumenta de novo A vida aumenta bastante Dano recebido De velocidade de movimento aumenta Pode crer mano Assegurar mercadorias é mais importante que tudo Tudo mesmo, amigo Caralho 21 mil aqui só na brincadeira Como sempre Vamos fazer aquele lá Que eu tinha falado Vamos aprender a fazer Muita Carna Poder de fogo dela Poder de fogo Dessa daqui é 150 O dela é 160 Mano, será que vale a pena vender essa arma? Deixa eu ver quanto que dá Se eu vender essa arma Eu ganho 37 pau Não adianta ficar com duas pistolas Tá ligado? Pra que eu vou ficar com duas mano? Esse daqui o poder de fogo dela Tá 150 mais 30 Esse daqui tá 160 Até eu chegar lá Esse daqui vai chegar 180 Mano, esse daqui vai chegar 270 É, acho que não vale a pena não, hein Não vale a pena não 640 Poder de fogo Dessa daqui Consigo fazer todo tipo De modificação Não é que é o que eu tô pensando Em comprar Ah, não tem Ah, meu Pimenta o bagulho ali Caralho Eu vou Mantém assim por enquanto Mano Deve ter duas armas Por hoje é só Ah, é Deixa eu ver se eu vou Ah, é Deixa eu ver se eu vou Ficar dois mais fortes Agora sim Agora que é pra melhor parte É a vida, né Tem um baú ali A única coisa que eu queria Que eu queria entender Por que que a bagaça Não funciona, velho Eu não consigo movimentar o mouse Tá ligado? No mapa Por que caralhos ele não Enfim, amanhã não joga mais Ah não, se bem que amanhã não vai dar Sexta-feira a gente joga mais Um abraço